Começando mais um vídeo, mais um vídeo de papo de gordo, que é respondendo as perguntas que eu lancei lá no Instagram, nesse post aqui. Eu sempre boto uma caixinha de perguntas ali no domingo para as pessoas responderem. Domingo passado foi essa caixinha aqui, o pessoal respondeu, e agora eu vou pegar essas perguntas e vou responder aqui no vídeo. Mas antes disso, deixa o like aí se você gosta desse formato de vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ajuda demais se você curtir e se inscrever, tá? Comenta aqui embaixo o que você está achando, o que você gosta desse quadro, o que você prefere e tudo mais. E me segue no Instagram, que é lá que eu divulgo essas caixinhas de perguntas e alguns posts a mais, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu tenho que te pedir a participação do Apoia-se. Apoia-se é um grupo que você ajuda o canal, tá? É uma comunidade muito legal que a gente formou, onde você ajuda o canal. A partir de R$5, você já participa de sorteio, tem um super grupo exclusivo, onde a gente troca ideia de guitarra, troca leaks. Eu compartilho muita coisa nesse grupo, interajo com a galera nesse grupo, tá? E você participa todo mês de um sorteio. Mês passado saiu a Seven Les Paul, a live está aqui no card, tá? Foi muito legal a live e esse mês a gente vai tentar trazer outra guitarra da Seven. Mas eu dependo que vocês apoiem lá no canal, beleza? Quanto mais apoio tiver, mais chance a gente conseguir a guitarra da Seven no sorteio. Dessa vez vai ser a Telecaster. Fechou? Então, bora pro vídeo. Pessoal, respondendo aqui as perguntas que foram lá do Instagram, a primeira é do Alex Silva 7. Como ser criativo quando não se tem mais ideias, tanto na música quanto no canal no YouTube? Cara, um dos segredos é assim, é difícil se manter criativo 100% do tempo, tá? Isso é válido pra todo mundo que trabalha com algum tipo de arte que dependa da criatividade. O que que eu faço quando eu travo? Existem vários momentos que eu vou pegar a guitarra e não sai nada, irmão. Não sai nada, não sai nenhuma ideia, nada. Então o que que eu faço? Eu paro o que eu tô fazendo, né? Não continuo, não fico forçando a criatividade. Dou um tempo, tá? E ao longo do dia eu vou escutando música, vou... Fazendo coisas pra descansar a mente, fazendo um espada a mente, né? E aí às vezes a melodia vem, a ideia vem e tudo mais. Porque às vezes você pega a guitarra, você tenta improvisar ali usando os padrões de improviso que a gente conhece, que são escalas, modos gregos, etc. E às vezes até rola. Mas tem dia que não sai nada. Então aí você tem que esperar mesmo. O que eu faço eu dou uma reciclada nas ideias, penso, ouço música, assim, ouço músicas que não tem relação com o que eu tô ouvindo, tá? Porque não adianta, eu quero criar um solo de blues, vou ficar ouvindo blues até ter ideia. Não, que vai acabar copiando alguém. Então eu acabo ouvindo outras coisas, tá? Que aí a criatividade acaba surgindo. O importante é não ter pressão, tá? E por isso que eu acho muito ruim essas bandas que trabalham com gravadora, de você ter um tempo pra gravar, tem que entregar o CD em dois meses. Aí acaba sendo os álbuns ruins que a gente conhece. Porque a maioria dos álbuns bons são de grupos que têm uma certa liberdade de tempo pra criar ou de coisas que vieram espontaneamente. Tudo que é espontâneo é melhor, lembra sempre disso, tá? E no YouTube, cara, é a mesma coisa, tá? Eu fico acompanhando outros canais de guitarra, principalmente os gringos, tá? Que eu gosto muito de acompanhar. Acompanho os canais daqui também. Eu acompanho o canal do Lucas Reis, eu acompanho o canal do Silas, eu acompanho o canal do Alabama, eu acompanho o canal... Outros canais, né? Não vou lembrar de todos agora. Do Lucas Moser, eu acompanho o canal... De quem mais, gente, que eu vejo? O canal... Enfim, acompanho o canal de uma galera aí. E eu vou pegando ideias do que fazer, troco ideia com amigos que também são guitarristas, né? E aí a gente vai tendo ideias pra quadros, tá bom? Então é mais ou menos essa a ideia. O importante é não forçar, cara. Não tá saindo nada, não faz de qualquer jeito. Para, né? Dá um descanso pra sua mente, que com certeza em algum outro momento a tua criatividade vai voltar com tudo. Fechou? Daniel Vitor MG Distorção que seja possível tocar acordes Olha, Daniel, toda distorção tem que dar pra tocar acorde. Porque o princípio básico da distorção é ela ter definição. Porque peso e definição são duas coisas diferentes, tá? Às vezes você tem muito peso, que não significa ter muito ganho. Quanto mais ganho você coloca, menos definido a parada fica. Porque quando a gente é mais novo, quando a gente tá começando na guitarra, a gente tem a ideia de se você atorchar tudo no máximo vai ficar com mais poder, né? E não é bem assim que funciona. É muito... O peso tá muito mais no arranjo do que no efeito. Então, cara, toda distorção, todo overdrive, que são diferentes, né? Eles têm que ter definição, tá? É claro que se você colocar um mega high gain não vai dar pra tocar uma bossa nova. Mas você vai ter que ouvir todas as notas que se propõem aquele estilo musical, tá? Então, cara, se tá perdendo definição, ou seja, se você não tá conseguindo distinguir os acordes por conta da distorção, é porque tá com ganho demais, tá saturado demais, o sinal tá clipando, entendeu? Então, é rever o efeito, rever o ganho. Então, praticamente toda distorção dá pra ouvir. Exceto, talvez, o Fuzz. Porque o Fuzz, ele tem a ideia de ser podre mesmo, de quebrar tudo, de soar clipado. A ideia dele é soar irreverente, né, excêntrico. Mas os outros tipos de distorção, cara, você tem que ouvir com muita definição que tá sendo tocado. Independente que seja um riff metalzão, que seja um overdrive mais leve, você tem que ouvir tudo, tá? Mesmo high gain, se você der um solzão, cara, você vai ouvir tudo. Então, talvez o problema esteja no efeito, na regulagem, não necessariamente no efeito. Tá bom? Espero ter te respondido. Davi Arruda, G1 On ainda rola hoje em dia? Tá bem barata no Ali. Cara, a G1 On foi uma revolução na Zoom, porque ela conseguiu lançar uma pedaleira barata, com muitos efeitos bons. E hoje tem até um mod, né, que você pode colocar qualquer efeito nas Zooms da série G. Até dos pedais, das pedaleiras, tem um software rolando que você consegue trocar, né, os efeitos. E isso, pô, evoluiu demais a pedaleira. Então, cara, ela é uma pedaleira ótima, ela tem as suas limitações, né, ela tem uma carcaça de plástico, ela parece um Tetris. Mas ela soa muito bem, ela tem efeitos muito bons, tá? Ela ainda soa legal. Ela não tem impulso response hoje em dia, mas ela tem simulação de gabinete usáveis, altamente usáveis. Então, eu acredito sim, que se você conseguir uma Zoom barata, assim, usada, ou então uma promoção na AliExpress, vale a pena. Agora, se você for comprar algo novo, tá? Eu aconselho que você pegue já uma pedaleira que tem impulso response, uma mais recente, pra você acompanhar o mercado, né? Porque se você ficar muito difasado, as tecnologias ficam muito distantes de você, você não acompanha o mercado. Então, se você for comprar algo novo agora, do zero, eu aconselho que você pegue uma uma Valetão GP100, uma Moa RG150, uma pedaleira que tem impulso response, tá? Mas se você ver, assim, uma promoção de usado, porque às vezes eu vejo uma Zoom sendo vendida a 350 reais, ou 500 reais, se for no Brasil, aí mais de 200 reais, você pega uma pedaleira um pouco melhor. Se você achar 350, 250, aí tudo bem, tá? Basicamente é isso. Eu acho que ela é legal, ela soa bem, ela ainda é relevante, tá? Porque muita coisa do passado ainda soa muito bem hoje, aqui no passado a gente não sabia mexer. Mas a Zoom já é de uma época onde a galera já timbrava bem, tá? Ela já é bem moderna, já tem conceitos bem modernos, então rola, assim, numa boa. Lucas DPS, pedais que deram problema. Amigo, aí tu tocou no assunto, vou te contar a história da minha vida, relação pessoal dos pedais comigo. Pedais que me deram dor de cabeça. Um deles é o GDI21 da Behring, eu odeio esse pedal. Eu tive dois, os dois quebraram, um quebrou o acionador, que era de plástico, porque o Behring é um brinquedão do Jaspel, né? É aquele plástico de brinquedo da Uruguaiana. Então, ele quebrou, e o segundo, alguma coisa aconteceu, não sei se foi um demônio, um Leprechal, um Duende da Xuxa, né? Lembra quando a Xuxa lançava os Duendes? Cara, ele tinha um ruído. O primeiro não tinha, não era isso, e era a mesma guitarra, tá? Mesma guitarra, mesmo cabo, eu troquei o GDI, tinha um ruído, amigo, um ruído satânico, que eu não consegui tirar, nem com o Noise Gate, nem com o Noise Supersor. Então, eu acho o GDI muito ruim, tanto que eu não indico, eu não gosto dele. A saída balanceada dele é ruim, sempre chegava com ruído na mesa. Eu usava ele pra clean, só pra ter uma ideia, eu usava esse, ele é um clone, pra quem não sabe, ele é um clone do Sans Amp GT2. Eu usava ele só pro clean, pro Fender ali, cara, chegava na mesa abafado, com ruído, e ele tinha um, quando eu ligava a cadeia de sinal nele, os pedais nele, ele tinha um tech, que, por exemplo, tu tá ligando, tudo ligado, né, delay, você ia acionar, ele tinha um estalo que acontecia de tempos em tempos. Então, ele vinha, tá, aí tava tocando, tá, não era contínuo, sabe, ele vinha, cara, isso era irritante demais, então, era ruim, mano, eu tive uma experiência muito ruim com esse pedal, foi traumatizante, assim, muito traumatizante. Outro pedal que foi muito traumatizante foi o Landscape Brutal Distortion, porque eu tava numa época que eu queria tocar metal, tá, eu queria tocar umas paradas mais pesadas, e eu achei, na época, a Landscape lançou esses pedais, ela lançou esse Brutal, Landscape Brutal Distortion, né, cara, eu achei o pedal horroroso, ele era fechado, e eu fui estrear ele numa apresentação, nesses bandinhas que a gente tocava, né, eu nem lembro nem que eu quero tocar, lembro, era Sleep Note, era uma parada pesada, cara, na hora, não soou legal, de jeito nenhum, o pedal ficava fechado demais, parecia som de pedaleira mal regulado, sabe, com aquela equalização que parece que tu tá dentro do aquário, não rolou de jeito nenhum, eu tive que usar o equipamento de outra pessoa, que era na época, acho que era um V-amp que tinha lá de um brother, e eu acabei usando e soou muito melhor que o Landscape Brutal Distortion, então, eu acho que, tem, existem outros pedais, mas esses dois são os que tem uma memória afetiva ruim comigo, tá, esses dois pedais me deram problema, eu não indico pra ninguém, não gosto do som deles, existem outros clones do Sans Amp GT2 e do, e outros pedais de high gain que são melhores que esses dois, tá, espero ter respondido a sua pergunta. Alberto Moreira, pedal Mosk Audio AC30 é o mesmo Joyo Acetone? Sim, Alberto, a Mosk fez um rebrand do rebrand do rebrand porque a Joyo lançou, há muito tempo atrás, acho que nos anos 2005, 2006, sei lá, a Joyo lançou essa série de pedais que já é um clone dos pedais da Tech 21, tá, que é a mesma, que é a mesma dona do Sans Amp, então, os Joyo já eram clones desses pedais, e aí, esses pedais fizeram muito sucesso e começaram os rebrands, né, veio o rebrand da Waldman, ficou muito famoso, né, essa linha de pedais, e veio o rebrand agora da Mosk, tá, e tem mais rebrand desses no AliExpress, tem outras marcas que lançaram esse mesmo pedal, é a mesma placa da Joyo, só que com outro pedal, com com outra carcaça, é a mesma coisa, então, o da Mosk é bem legal, tá, é bem montado, o da Waldman também, então, sempre procura um rebrand que tem uma carcaça legal porque internamente é a mesma coisa, então, acho um preço legal, que não seja uma carcaça muito ruim, que não seja de plástico, etc, aí você pode comprar sem medo, que é o mesmo pedal, tá bom? Fonte Kaline vale a pena? Eu fiz um vídeo sobre fontes que tá aqui no card, em algum lugar, nunca sei onde é, que, cara, todas as fontes chinesas, exceto a Vitus, Vitus, sei lá como fala isso, são iguais, tá, mas elas usam o mesmo esquema, os mesmos componentes, então, Kaline, Joio, Coco, Rovin, Amuzic, são todas a mesma fonte, o que diferencia, claro, uma saída aqui ou ali, ou a proposta da fonte, se é ser pequenininha, se é ser maior, todas tem no máximo 1A, tá, e, ou 1000mA, e tem saídas diversas, então, a que eu recomendo é a Amuzic, por quê? Ela é a mais versátil, ela tem uma saída USB, ela tem uma saída de 18V, e ela tem uma saída de 12V, e mais várias saídas de 100V, e uma saída de 500MA, a que eu recomendo é a Rovin, por quê? Ela é a mais versátil, e mais barata, com frete grátis, tá, tá aqui na descrição o link do que eu tô falando, por quê? Ela entrega USB, se você quiser ligar um cuvave, se você quiser ligar um celular, enfim, qualquer coisa que tem USB, ela entrega duas saídas, uma de 12V, uma de 18V, tá, e tem várias saídas, de 500MA, de 100MA, e ela é isolada, tá, uma dúvida que a galera tem, a fonte é isolada? Ela é isolada, é claro que, não tem como comparar ela com uma Landscape, né, com uma Voodoo, não tem como, é uma fonte chinesa barata, mas ela é isolada sim, tá, eu tenho várias aqui há anos, acho que eu tenho umas três aqui, que nunca deram problema, tá, então, vale muito a pena sim, porque você economiza, tá, e vai ter a mesma função, de ligar os seus pedais, como uma outra fonte mais cara, agora, se você puder investir um pouquinho mais, recomendo que você pegue a VITUS, porque a VITUS, é de uma qualidade superior, é surrealmente superior, a VITUS é muito legal, ela está na faixa dos 400 reais, é um pouco mais cara, mas vale muito a pena, ela já é uma fonte muito mais robusta, é uma fonte premium, tá, então, vale muito mais a pena, inclusive, tem a VITUS sem, sem a bateria, né, não é ligada na tomada, então, tem várias vantagens, então, recomendo, mas a Kaline vale a pena sim, assim como todas as outras, que são exatamente a mesma fonte, só que, com outra carcaça, tá bom? Maulemolência, criatividade da galera, o jovem, o jovem escuta, o jovem tem que acabar, ok? Brincadeira, maulemolência, cara, o preamp fica onde na cadeia de sinal? Cara, não existe regra, tá, mas a gente costuma usar ele em duas posições, ou no final da cadeia, tá, que é como se você ligasse todo o seu setup no input do amp, ou você liga ele depois dos drives, e antes das modulações, que é como se você ligasse ele no send return do teu amp, então, ficaria mais ou menos assim, se você tivesse um A, um compressor, overdrive distortion, ficaria o A, o compressor, os drives e distorções, aí viria o preamp, e depois do preamp viria o impulso response loader, se você for usar um, né, ou se no próprio preamp já tem o somador de gabinete, e aí depois vem mods, delay e reverb, tá? Eu vou deixar aí na tela um print da Valetton Gp100, que ela mostra exatamente mais ou menos como é essa ordem, tá, mas isso não é regra, você pode usar o preamp no final da cadeia, você pode usar ele antes da distorção, enfim, só que assim, ele sempre é bom ligar depois da distorção, porque antes a distorção fica feia, fica muito ruim, mas depois não tem regra, você pode ligar a modulação antes, então, mas o básico, o norte é esse aí, tá, é só você pensar no amplificador real, tá, pensa no amplificador real que vai rolar, porque no amplificador real você liga no input, ou você liga no send return, não tem outra forma de ligar, então, das duas formas, mais ou menos atende o que seria o amplificador real, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta de forma maulemolente. Guitarrista EOD, que eu sempre acho que é EAD, né, mas é EOD. Alguma recomendação pra, alguma recomendação pra cordas pra afinação abaixo de dó sustenido, pra manter a entonação? Então, cara, eu já tive uma guitarra, quando eu tocava algumas coisas, na época, New Metal, que a gente, na época, não chamava de guitarra barítona, eu não tinha esse conhecimento, hoje a gente chama de guitarra barítona, então, eu adaptei uma SG, na época da SX, né, e coloquei cordas 0,13, na época, e afinação bem baixa, tá, eu afinava em Dó, pra tocar, System of a Down, essas coisas, e Dó sustenido, né, pra tocar algumas outras coisas, Papa Roach, e tudo mais, e, funcionava muito bem, o segredo é levar no Luthier, por quê? As cordas mais graves, os calibres mais grossos, eles são melhores pra afinação mais baixa, porque, ah, se você pegar uma 0,9, uma 0,10, a corda vai ficar muito mole, se você, trazer pra uma afinação muito baixa, então, como as guitarras, o calibre 0,13 é mais grosso, ele compensava, é, essa, essa coisa da, da corda ficar muito, vibrar demais, né, ficar muito frouxa, então, eu usava 0,13, porém, você tem que levar no Luthier, por quê? É uma tensão absurda na guitarra, muda muito, na época, eu tive que trocar o tensor, porque o tensor, eu tive que trocar pra um tensor de ação dupla, porque na SG, não vinha, na minha, pelo menos na época, não, não, é um tensor simples, eu tive que trocar as tarraxas, pra segurar a afinação, tá, eu usei uma tarraxa com trava, e na época, eu troquei, também, a ponte, eu troquei, botei uma ponte, é, melhor que a que vinha na SG, uma Taneo Matic, um pouco melhor, né, eu não lembro se foi uma Gotoh, não, não me lembro, tá, na época, dava pra comprar Gotoh, hoje, você tem que vender um armário, televisão, pra comprar Gotoh, na época, não precisava, então, é, eu fiz essas modificações, levei pro Teele, fez a regulagem, aí sim, ficou maneiro, tá, é, é uma experiência muito legal, hoje eu voltaria a ter uma guitarra barítono, talvez, não sei, não sei, mas essas são as dicas que eu dou, é, que a gente chama hoje de guitarra barítono, as melhores guitarras pra fazer isso, são SG, Telecaster, tá, extrato não é tão legal, porque a ação do braço é muito curta, tá, porque a, a longitude do braço influencia, tá, então, Telecaster e SG, são as melhores, a Les Paul também não recomenda, por causa do ângulo, né, da Les Paul é bem, ela é ancorada, só uma Les Paul tradicional, também não é legal, então, eu recomendo Tele e SG, mas eu fiz a experiência com SG, e deu super certo, tá, espero ter respondido a sua pergunta. E é isso, pessoal, muito obrigado, deixa o curtir se você gostou do vídeo, comenta o que que você achou, se inscreve no canal pra ajudar o trampo, e se você quiser participar do Apoia-se, ajudar o canal e contribuir com os sorteios, ainda ter chance de ganhar, participa do Apoia-se, tá, ajuda o canal, vamos tentar fazer um novo sorteio da Seven, conto com você, tá, muito obrigado, me segue no Instagram, que tá aqui embaixo, e valeu, um beijo do gordo, beijão do gordo aí, valeu.